No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um padrão de projeto mais famoso do Goffi. Você com certeza já ouviu falar nele. Ele é do tipo estrutural, ou seja, serve para criar novas estruturas a partir dele. Em outras palavras, organizar de forma estruturada classes e objetos. Ele não só é o mais popular, como também é a base para vários outros padrões. Bora falar sobre o Facade? Então aguenta aí! Fala pessoal, Pisani da Arca na área. E antes da gente começar esse vídeo, eu queria te fazer um convite. A gente acabou de criar aí um canal novo, tem mais ou menos uma semana. E ele serve para ajudar as pessoas a entrarem na área ou a evoluírem na carreira, saírem ali da zona de estagnação e evoluírem na carreira, dar passos largos na carreira. É verdade que tem um pouquinho de conteúdo um pouco mais básico ali, mas certamente vai ter dicas que vai poder te ajudar também. Agora sim, falando sobre o padrão Facade. Ele é, como a gente falou no comecinho, um dos mais relevantes do Goffi. Isso porque ele sintetiza um dos aspectos mais importantes do encapsulamento, que é ali criar uma interface simples, ocultando toda a complexidade de uso de uma classe. Tá bom? Mas ele vai além. Como o encapsulamento é focado em um objeto, em uma classe, diferente dele, o padrão Facade, ele olha para um subsistema inteiro, para um módulo, tudo bem? Então ele vai pegar um módulo inteiro e dentro desse módulo ele vai tirar toda a complexidade, abstrair essa complexidade, deixando uma interface bem mais simples para ser usada. Então imagine só se você tivesse ali um sistema que fizesse pagamento e ali você tivesse um monte de classe, subclasse, classe de negócio, classe de infraestrutura, microserviços de API, serviços assíncronos, várias coisas ali para compor a tua funcionalidade de pagamento. E aí para só para pensar como seria complicado você lidar com toda essa complexidade a partir do front-end. Ia ser hiper difícil de você orquestrar essas chamadas, fazer o caminho bonitinho ali, a ordem certinha do negócio, chamar na hora certa a camada de infra, APIs, etc. Não seria muito mais fácil se você tivesse uma classe, uma única classe que tivesse ali forma de pagamento com cartão, forma de pagamento com dinheiro, forma de pagamento com cheque, etc, etc, etc. Seria muito mais fácil, não é verdade? E aí tudo que seria necessário estaria ali dentro. Por exemplo, um segundo fator de autenticação, quando fosse requerido, de repente um valor mais alto. Então, assim, tudo isso dentro, escondido, da classe chamadora. Estaria tudo lá na parte de trás, por trás do facete. Pois é, esse é o poder desse padrão de projeto. Muita gente usa ele por aí para fazer só bypass, chamando direto ali a camada de negócio. E não resolve nada o problema ali da complexidade, deixa tudo para o front-end. Só faz bypass mesmo, só uma camadinha para chamar outra camadinha, né? É isso que eu estou querendo dizer com bypass. E, poxa, é um padrão que tem muito mais utilidade do que isso. O que a gente deveria ter dentro desse padrão de projetos, né? Aqui a gente deveria ter a orquestração das chamadas ali para a camada de negócio, tratamento de erro, por exemplo. Porque imagina, né? Se você tem tratamento de erro em tudo quanto é canto do teu sistema, uma que o teu sistema fica mais complexo de se entender. E outra que não faz muito sentido, né? Às vezes você até quebra, dependendo da linguagem, o stack trace, né? O rastreio de por onde o código passou. Então, é muito melhor você ir dando throw dos erros e tratar ele na primeira camada pública, na primeira camadinha de entrada na tua classe, né? Depende da ótica que você estiver olhando, é a última. Mas, pensando na entrada, né? A primeira pública é nela que você trataria e, normalmente, ela seria aí o seu facete. Então, percebe? Fica tudo bem escondido. Fica tudo encapsulado, tá? Fica tudo por trás da camada facete. E aqui a gente tem uma orquestração de regra de negócio também, tá bom? Porque o negócio, muitas vezes, requer ali uma sequência de chamada de coisas diferentes, uma sequência de validações. Fica tudo escondido na tua facete. Ela encapsula tudo isso, toda essa complexidade. E ela traz mais um ponto positivo, que é tornar tanto a manutenção do front-end mais simples, quanto do back-end. Por que eu estou falando isso? Porque, imagina o seguinte, você tendo ali uma camada mais simples, né? Uma camada sintetizada, para o desenvolvedor que vai dar manutenção, por exemplo, na parte de back-end, fica super fácil de entender toda a regra de negócio, né? Toda a sequência de chamadas. Então, ele bate o olho naquilo e já entende mais ou menos como que o negócio funciona, tá bom? E, por outro lado, para o front-end também, se ele precisar evoluir alguma coisa, ele sabe que não precisa mexer ali, né? Que a chamada é aquela e que não vai ter grandes dificuldades, não vai ter grande impacto no negócio. Então, você imagina que você está mexendo no front-end, colocando campo novo, botão novo, e, de repente, teve que mexer ali na chamada do back-end. Primeiro que ela é bem mais simples do que seria se não tivesse facete. Segundo que, com o face-end, fica ali certeiro. É só aquela chamadinha simples, né? Naquela sequência e já era. Nada mais é necessário. Então, facilitou para o front-end, facilitou para o back-end, menos chance de problema em produção, menos chance de bugs aí na aplicação em qualquer fase. Resumindo, muito mais qualidade no teu código. Bora dar uma olhadinha no diagrama? Então, aqui no diagrama, nós temos a classe cliente e essa classe cliente aqui, ela poderia ser, na verdade, qualquer classe que vá chamar o nosso back-end aqui. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um front-end ou uma outra aplicação chamando um serviço. Essa aqui seria a classe cliente, ok? E ela vai chamar, ao invés de chamar o nosso subsistema e ficar fazendo a orquestração das classes aqui do subsistema ou de outros microserviços, etc. Você aponta aqui para a facete e ela vai fazer esse trabalho aqui de chamar esse cara, esse cara e esse cara, tá bom? Então, sei lá, imagina que eu precisasse chamar aqui a classe C, depois a classe A, depois a B e depois a C de novo. A facete é que teria essa inteligência. E nela a gente poderia ter várias outras coisas, como a gente já falou, por exemplo, tratamento de erro, né? Tudo estaria aqui na facete, beleza? E é interessante desse desenho que ele até complica um pouquinho, né? Ele tem aqui heranças da classe A, né? Tem a classe D e a classe E. Então, talvez em determinados momentos, essa classe cliente tivesse ainda por cima que escolher se ela vai criar uma herança aqui da classe A, né? Sendo a classe E ou a classe D. E aí, esse subsistema aqui, então, ele poderia ser muitas outras coisas, tudo bem? Imaginando aí uma aplicação sendo orientada a microserviços, por exemplo, aqui, esse carinha aqui poderia ser uma API que está ali num barramento de serviço e faz ali a orquestração para as outras classes aqui, certo? E, sei lá, trata erro, coloca log, etc. Percebe? Fica extremamente mais simples o uso do face ID por parte do nosso cliente. Ele vai fazer chamada só aqui, por exemplo, chamando ali um método pagar que a gente tanto usa ou gerar olerite, né? Imaginando aí que a gente tivesse um sistema de RH que vai gerar olerite para diferentes tipos de pessoa, tá bom? Ou gerar ordem de compra, fazer lançamento contábil e por trás toda a complexidade de fazer esse lançamento contábil, gerar esse olerite, etc. Estaria tudo aqui dentro da nossa facete. Bacana? Então, percebeu como um padrão tão simples faz toda a diferença em um projeto? Eu, pelo menos, uso esse padrão com uma frequência gigantesca. Não só uso, como vejo o seu uso em diversos outros lugares. Por exemplo, no próprio DDD, né? A camada ali de application, né? Ela serve também de face ID. Ela orquestra ali as chamadas dos domínios, linca os domínios com infraestrutura, ou pelo menos deveria ser assim na maioria das vezes. E é o face ID, tá bom? É a aplicação do partner face ID ali. E esse não é o único lugar que ele é aplicado. Ele é aplicado em inúmeros desenhos arquiteturais, em inúmeros partners. Eu observo muito isso e, com certeza, a partir de agora, você também vai observar. Beleza, beleza! Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixa aquele likezão maroto pra gente. E não esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí Tchau.